A porquê? Blá, 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 quero te de volta Ah, 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 amor, peço desculpa Ah, se não, vai, vai, vai Já tenho nova lua Uma que me compreende, nunca me destresse Ela me conhece que nem a palma da mão Sabe conversar, não sou companheira Mas também melhor amiga Coração perfeito, nunca me deixa a mão Tu és o meu passado, ela o meu presente Por isso, dama, passa Não quero estresse, ah, ah, abala Would you be my friend? You can't leave me, take my hand Promise me that you will stay I've been waiting for too long I'm too far, my baby Minha nova cigarela My lady No one who wants to Ela tem aquele olhar que me mete bem Laca There are many things going through my mind She said she would never leave But when you left, there was a new girl Down to ride She told me that she would stay She would never leave Promise that she'd love me till the end of the scene Now I know Who cares and not care I want you to be my girlfriend Dizeste que a hora falha Um atraso E muito mais Agora a ques me devolta Não vale a pena Já não vai dar Would you be My friend? You can't leave Take my hand Promise me That you will stay Cause I've been waiting for too long Tu far, my mind My baby Minha nova cigarela My lady No one who wants to Nunca me deixa mal Ela tem aquele olhar que me mete bem Laca And now I'm never gonna let you down I promise you forever, girl Just like the melodies of the guitar I can tell her that Eu amo da minha vida Minha nova lua Minha medicina Eu amo da minha vida Minha nova lua Minha medicina Ela é Would you be My friend? You can't leave Or take my hand Promise me That you will stay Cause I've been waiting for too long Tu far, my baby Hey baby Minha nova cinderela My lady No one who wants to No one who wants to Nunca me deixa mal Ela tem aquele olhar que me mete bem Laca Would you be My friend? You can't leave Or take my hand Promise me That you will stay Cause I've been waiting for too long Tu far, my baby Hey baby Minha nova cinderela My lady No one who wants to Nunca me deixa mal Ela tem aquele olhar que me mete bem laca No one who wants to I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die Obrigado.